Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou o professor Tiago e hoje é a nossa aula de número 15. Bom, gente, antes de começar a nossa aula, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Acho que vocês devem estar acostumados já, né, a ter sempre aqui a minha foto ou o meu vídeo no canto da aula, né? Mas, infelizmente, o meu computador deu um problema essa semana e a câmera não está funcionando, então eu tive que gravar no meu PC. Aí no PC eu não tenho câmera, então a aula de hoje, infelizmente, não vai ter a minha imagem, tá bom? Mas não se preocupem com isso, pelo menos vocês têm a minha voz e aí eu posso me comunicar com vocês. Bom, gente, então na aula de hoje o nosso conteúdo vai ser sobre os pronomes sujeito, tá certo? Esses pronomes sujeito, eles vão servir como complementação ao que a gente estudou na aula na semana passada sobre o verbo to be, tá certo? Então vamos continuar focando na habilidade número 19, que é utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas. Bom, então, como o conteúdo de pronomes sujeito é um pouco extenso, vocês vão ver que tem muitas informações nos slides. Então, para ficar melhor a nossa dinâmica da nossa aula, eu vou fazer a leitura dos slides e aí a cada ponto importante eu faço uma pausa e explico para vocês o que quer dizer cada coisa, tá certo? Para ficar mais fluida a nossa aula. Então, nós vamos iniciar com o que é, o que são, na verdade, né, os pronomes sujeito, né? Quais, para que que eles servem, o que que eles são? Então, os pronomes sujeito, eles são um dos tipos de pronomes pessoais. Então, existe mais de um tipo de pronomes pessoais. Os pronomes sujeito são um deles e eles exercem o papel de substituição de substantivos ou de frases nominais. Então, esses pronomes, eles têm a função de substituir o nome de uma pessoa ou uma frase que tem o sentido de um substantivo. Então, eles definem, eles se definem pela posição que eles ocupam na oração. Oração o que é, gente? É a frase que tem verbos, tá? Toda frase que tem um verbo, ela é chamada de oração. E, por ser uma oração e por terem um verbo nessa frase, quando a gente vai utilizar o pronome sujeito, esses pronomes, eles têm que ficar sempre antes dos verbos, tá? Antes dos verbos. E isso facilita o seu reconhecimento, tá bom? Outra característica deles é que eles equivalem aos pronomes pessoais do caso reto do português. Professor, que pronomes são esses? Eu não estou lembrado. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes do caso reto, chamados da língua portuguesa. Então, em inglês, eles são chamados de subject pronouns. Então, é importante destacar que os subject pronouns podem desempenhar o papel de sujeito em oração. Por isso, eles recebem esse nome de subject que lembra o sujeito. Então, se tiver uma frase que contenha um pronome subject e perguntar qual é o sujeito dessa frase, o sujeito vai ser o próprio pronome, tá certo? Então, eles podem substituir um determinado substantivo. E isso evita a reflexão desnecessárias de certos elementos, o que torna o texto e fala mais coesos. Por exemplo, assim. Eu falei com a Amanda ontem. Ela estava nervosa. Então, nessa frase, eu usei na primeira frase o substantivo Amanda. E na segunda, eu não repeti Amanda. Eu usei ela. Então, ela refere-se a quem? A Amanda. Para eu não repetir na minha fala o nome dela duas vezes, eu apenas substituí Amanda por um pronome ela. Então, é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Aprender a como utilizar pronomes sujeitos para substituir palavras que já foram ditas, tá certo? Substituir nomes. Então, existem oito pronomes sujeitos em inglês. Então, além do gênero feminino e do masculino e da terceira pessoa do singular, existe o gênero neutro. Isso é um algo um pouquinho diferente da nossa língua, né? No português, nós não temos esse chamado gênero neutro. Temos apenas masculino e feminino. Mas, em inglês, nós temos o gênero neutro, que são as coisas dos animais. E temos ainda o pronome da segunda pessoa do singular e do plural, que são iguais. Não mudam em inglês. Nós vamos observar isso melhor nessa tabela aqui embaixo, ó. Então, eu tenho os pronomes sujeitos do português, eu, você, ele, ela, ele, ela neutro, nós, vós, eles e elas. Mas, na nossa língua, na verdade, esse aqui nós não temos. Ele, ela, neutro. Nós só temos o eu, tu ou você, ele, ela, nós, vós ou vocês, eles e elas. Esses são os pronomes da nossa língua. Em inglês, nós temos o I, que equivale ao you. Temos o you, do singular, que equivale a você ou a tu. Temos o he, que equivale a ele. Temos o x, que equivale a ela. E aí, a gente tem o chamado pronome do gênero neutro, que ele vai funcionar como ele ou como ela, dependendo do que a gente queira dizer, mas de forma neutra. Quando que a gente vai utilizar esse pronome? Para os objetos e para os animais. Então, temos o i, que é o nós. O you repete novamente, ó. Mas, agora, para o plural. E temos apenas um único pronome para a terceira pessoa do plural, que equivale a eles ou elas. Certo? Bom, e quais são as regras de uso dos pronomes sujeitos? Existe a regra geral, que diz o seguinte. Os pronomes da primeira pessoa indicam o falante. Então, a pessoa que fala, no momento, é a chamada primeira pessoa. Então, se eu falo algo, eu sou a primeira pessoa. Eu e outras pessoas falamos ao mesmo tempo, nós. Então, eu e nós equivalem à primeira pessoa, do singular e plural, respectivamente. Que seriam os pronomes I e we. Enquanto os da segunda pessoa, segunda pessoa quem é? É a pessoa a qual nos dirigimos. É a pessoa com quem nós estamos falando. Então, eu falo com uma pessoa, você, tu, que é o iu. Eu falo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, aí eu chamo vós ou vocês, que é também o iu. Só temos uma forma, tanto para o singular, como para o plural em inglês, que é o iu. E os pronomes da terceira pessoa indicam tanto uma outra pessoa, quanto uma coisa, ou outras pessoas, outras coisas. Sobre as quais nós falamos. Então, tendo isso em mente, não se esqueçam de que os pronomes sujeito aparecem antes do verbo. Isso aqui é importante, né? Já mencionei para vocês lá no início da aula. E também ele ocupa a posição de sujeito da frase. Pode substituir um substantivo ou uma frase substantiva. Vamos ver aqui o exemplo. I live with two friends. Então, eu vivo, eu moro com dois amigos. Quem é o sujeito dessa frase? Eu. Eu estou falando de mim, que eu moro. Então, eu sou o sujeito dessa frase. O pronome i exerce aqui a função de sujeito. Eu moro com duas amigas. O pronome i está antes do verbo principal, live. Está aqui o verbo live, morar, né? E o i está onde? Antes. Sempre o pronome sujeito vai vir antes do verbo. Do you go to the cinema very often? Aqui eu estou fazendo uma pergunta, mas mesmo assim eu tenho o verbo go e o you é o sujeito dessa frase. Estou perguntando para a pessoa, então o pronome sujeito tem que vir antes do verbo. Do you go to the cinema very often? Você vai ao cinema frequentemente. Então, o pronome you está antes do verbo principal, go. Beleza? Mais exemplos. Então, aqui eu tenho o sujeito da primeira frase, é Mary. E na segunda frase, eu substituí Mary pelo pronome ela, she. Então, esse she refere-se a Mary. Então, essa é a função do pronome sujeito. Substituir um substantivo ou uma frase substantiva. Mary is a famous scientist. She wrote many books about physics. Mary é uma cientista famosa. Ela escreveu vários livros sobre física. She substituiu Mary da primeira oração. Para evitar a repetição e manter o discurso fluido e coeso. Observe que foi utilizado she porque Mary é um substantivo que nos remete a terceira pessoa do singular do gênero feminino, certo? Então, o pronome vai concordar em número e em gênero com o substantivo qual está substituindo, viu, gente? Agora, vamos ver um exemplo aqui. Ele substitui uma frase substantiva inteira, ó. The beautiful yellow flower. Isso aqui tudo, ó. É uma frase substantiva. The beautiful yellow flower. A bela flor amarela was finally sold. Foi finalmente vendida. It was sold to my friend. Foi vendida para meu amigo. Então, esse it aqui, ó, ele equivale a ela, mas neutro. Por quê? Porque eu estou me referindo a uma flower. Flower é uma flor. Então, a bonita flor amarela foi finalmente vendida. Ela, the flower, the yellow flower, foi vendida para meu amigo. Então, esse ela aqui, ele utilizou o chamado pronome neutro porque uma flor não é nem masculino nem feminino. Então, é uma coisa, né? Então, a gente usa o pronome neutro nessas situações. Então, observe que it substituiu a frase nominal. The beautiful yellow flower. Utilizou-se it porque trata-se de frase nominal da terceira pessoa do singular de gênero neutro. Subject pronouns de gênero neutro. Vamos falar mais um pouquinho sobre esse gênero neutro para a gente entender o que isso quer dizer, né? Quando nós falamos em gênero neutro em inglês, nós entendemos que tudo aquilo que não representa um ser humano vai ser substituído por it, tá? Tudo que não for ser humano, gente, nós utilizamos o pronome neutro it. Então, vai entrar nessa categoria os objetos, os animais, as coisas, tá? Então, todos os substantivos abstratos, outros seres, animais, objetos, coisas em geral, devemos utilizar o gênero neutro it. Vamos ver alguns exemplos. Então, an umbrella, o que é um umbrella? É um guarda-chuva. Então, um guarda-chuva é um ser humano? Não. Então, como não é um ser humano, eu tenho que usar nela para se referir à umbrella. Eu tenho que usar o gênero neutro. Então, pipoca é o nome do meu gato. Pipoca é o meu gato. Mas o pipoca, sendo gato, não é ser humano. Então, eu tenho que me referir ao pipoca usando it, tá? Porque trata-se de um cat, um animal. Então, pipoca é o meu gato. Ele é muito fofo. This idea isn't a new one, but it called my attention. Então, essa ideia, esta ideia, não é nova, mas ela chamou minha atenção. Então, esse it aqui está se referindo a quê? A ideia que chamou a atenção dele, né? Então, uma ideia é uma coisa abstrata. Então, usamos gênero neutro. Muitos aprendizes da língua inglesa confundem-se com o plural de eight. No entanto, se você observar a tabela, aquela primeira tabela, gente, que eu coloquei para vocês, percebemos que a terceira pessoa do plural em inglês só tem o pronome they como forma possível para os três gêneros. O gênero feminino, elas, masculino, eles, e neutro, eles ou elas. Então, quando nós nos referimos a coisas, objetos, animais, no plural, nós usamos o mesmo pronome que usamos para os seres humanos. Então, ó. There are many dogs near my house. Existem muitos cachorros próximos da minha casa. They barked a lot yesterday. Eles latiram muito ontem. Então, como aqui é mais de um cachorro, ó, dogs, eu uso o mesmo pronome que eu uso para o plural dos seres humanos, tá certo? Porque o gênero neutro, ele só tem o pronome exclusivo no singular. Quando é o plural, nós usamos o mesmo que usamos para os seres humanos. Há muitos cachorros perto da minha casa. Eles, they, barked a lot yesterday. Eles latiram muito ontem. Many dogs é substituído por they, porque se trata de um substantivo plural, como eu já falei. Mas, especificamente, na terceira pessoa. Dogs representa animais. Se estivesse no singular, seria substituído por it. Se não houvesse esse S aqui, ó, fosse a dog, aí eu usaria o it. No entanto, como são dogs, plural, usamos o they para formar o plural de he, she ou it. Certo, pessoal? Na língua portuguesa, podemos construir frases com sujeitos indeterminados ou ocultos, ou ainda com orações sem sujeito, né? Nós temos esses tipos de sujeito. Mas, em inglês, isso não é possível. Toda oração em inglês sempre tem que ter um sujeito, tá? Devemos sempre colocá-lo, mesmo que seja redundante. Vamos ver um exemplo. It rains a lot. Que quer dizer chove muito. Então, em português, essa frase não tem... Essa frase, ela não tem o sujeito. Mas, em inglês, eu preciso usar um pronome sujeito para ela. Que é o pronome er, o que refere-se a um fenômeno da natureza. Que é chover, uma coisa. Nessa frase, em português, temos um verbo impessoal. Que é o verbo chover, que indica o fenômeno natural. Em inglês, mesmo assim, devemos colocar um sujeito, no caso, um it. They talked a lot about the environment. Então, is they talked... Ele indica que esse verbo aqui, ele está usando na terceira pessoa do plural. Então, eles falaram muito sobre o meio ambiente. Então, em português, eu não precisaria utilizar o eles. Eu apenas utilizaria falaram. Então, observe que em português, a oração tem sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural. Mas, em inglês, é preciso colocar um sujeito, no caso, they. Tá certo? Então, por isso que se diz que toda oração em inglês tem sujeito. Certo, gente? O uso do subject pronoun em primeira pessoa do singular. Então, a primeira pessoa do singular, só relembrando, é o pronome I. Que é aquele I maiúsculo. Então, uma das características do pronome I, que é a primeira pessoa do singular, que equivale a eu, é que ele sempre deve ser escrito com letra maiúscula. Não importa a posição que ele venha na frase. Se ele venha no início, se ele venha no meio, se ele venha no fim, deve ser sempre usado com letra maiúscula para diferenciar ele da vogal I comum. Tá certo? Então, ó. Today, I decided to change my life. Hoje, eu decidi mudar minha vida. O pronome I está antes do verbo principal, decided. E mesmo ocupando a segunda posição na frase, foi escrito com letra maiúscula. On rainy days, I prefer to stay at home. Em dias chuvosos, eu prefiro ficar em casa. Mesmo depois da expressão temporal, o pronome sujeito I foi escrito com letra maiúscula, tá? Então, não esqueçam desse detalhe. Pronome I, sempre escrevê-lo com letra maiúscula. Bom, gente. Então, chegamos ao fim de mais uma videoaula, né? Desculpem aí por não ter aparecido hoje por conta da câmera que deu um problema. Então, a nossa atividade hoje vai ser enviada para o grupo, já já, para vocês, tá? Então, antes de fazer a atividade, peço que assistam esse vídeo. Anotem qualquer dúvida que vocês tiverem. Alguma coisa que eu falei rápido demais e vocês não tiverem conseguido entender. Podem me perguntar lá no grupo que eu explico direitinho para vocês, tá bom? Então, por hoje eu me despeço. Thanks for watching and bye! See you!